Oi pessoal tudo bem com vocês hoje eu vou fazer uma receita de muita economia para receita de que hoje eu vou usar só um dedinho de sabão eu estou usando é um sabão glicerinado minuano e olha só um dedinho mesmo eu vou ralar aqui na parte mais fininha aqui do ralo eu vou por aqui na bacia um litro de água fervendo eu já ralei aqui um dedinho de sabão então vou colocando aqui os pouquinho e vou mexendo não precisa ser exatamente esse sabão pessoal pode ser também da IP pode ser também de coco pode ser o azul o de coco glicerinado né glicerinado de coco pode ser qualquer um qualquer cor que vocês quiser o de limão verde qualquer um dá certo vou mexendo aqui vou mexendo aqui que é já que ele vai derreter porque é pouquinho né e um litro de água ficou bem fervendo e ele já vai derreter já e eu vou aproveitar que a água tá quente né bem fervendo já vou por também aqui as três colheres de sopa de bicarbonato essa colher aqui que eu usei é colher não é muito grande é de sopa mas não é muito grande e é assim ó então já tá medido aqui as três colheres vou aproveitar para dissolver junto com o sabão aqui para mim ter certeza que vai ficar bem dissolvido o bicarbonato também tá fazendo um barulhão no fundo e veja ó que ele tá engrossando né é muito boa essa receita que você já pode ver que o sabão tá derretendo e dissolvendo o bicarbonato e já tá também engrossando junto ó vira uma espumeira mas não tem problema e depois no final abaixa para mostrar para vocês né e dá para ver que ele espuma mesmo pessoal eu não aguento fazer uma receita sem pôr açúcar né é opcional mas eu gosto muito aqui tem duas colheres de sopa de açúcar também estou usando açúcar refinado mas pode ser o açúcar cristal porque na água quente né ele vai dissolver bem e vamos mexer bastante aqui até dissolver tudo por completo eu amo açúcar na receita tanto no detergente como no sabão líquido porque o açúcar no detergente ele entra como uma glicerina para dar maciez nas mãos não deixa agredir as mãos e também ele ajuda a dar brilho nos alumínio e inox fica maravilhoso e nas roupas também ele ajuda a tirar mancha ele ajuda também a juntar as espumas ele ajuda a clarear as roupas mas nossa é ótimo o açúcar é bom mesmo eu gosto tanto de pôr açúcar na receita que se eu não pôr açúcar parece que não é eu aí já não tem barulhinho nenhum mais eu vou pôr agora um litro de água aqui nessa jarra eu tenho dois litros mas eu vou pôr um litro agora devagar porque aqui mede né tem um medidor aqui um litro vai tá aqui então aqui é dois aqui é um aí eu vou pôr devagar vocês vão ver no final que maravilhoso que vai ficar é um detergente vai ficar ótimo já tá chegando aqui já deu um litro esse aqui eu vou reservar que se precisar depois a gente põe mais bem mexido eu vou usar pessoal aqui um detergente de coco mas se vocês quiser fazer o detergente neutro como ele já tá aqui com o sabão neutro é só colocar também um detergente neutro mas eu vou colocar o de coco aqui pessoal detergente neutro ele fica maravilhoso também eu fiz uma vez no canal é o vídeo de maior visualização que eu tenho no canal é ele mas faz muitos anos mas ele rendeu muito muito então ele foi feito com muito cuidado foi acho que foi com uma barra inteira que eu fiz de sabão neutro e usei um detergente neutro também se não me engano parece que ele rendeu vinte e um frasquinho desse de 500 ml ele rendeu muito mas também eu fui deixando aguardando um dia aí ele endurecia eu batia colocava mais água foi três dias para eu terminar ele ele ficou maravilhoso é o vídeo maior que eu tenho no meu canal mas ele tem que fazer com muita paciência ele rende muito mas é com muita paciência eu vou pôr aqui mais água que aqui tem um litro eu vou pôr bem devagarzinha e vou mexendo porque se eu deixar só com essa quantia de água e eu vou deixar no descanso eu vou deixar até amanhã porque eu acho que deixar até abaixar a espuma é muito pouco por ter o sabão em barras aqui então eu acho que deve deixar umas 12 horas então vou pôr tudo essa água vai totalizar 3 litros de água com mais 500 ml de detergente vai dar 3 litros e meio e comente de onde vocês estão assistindo para mim saber até onde está chegando os meus vídeos comente também se vocês estão gostando curtam e compartilhe se inscreva no meu canal quem ainda não é inscrito ative o sininho para cada vez que tiver um vídeo novo o youtube entregar para vocês agradeço quem já é inscrito no meu canal que me assiste todos os dias e também deixa seus comentários agradeço mesmo de coração e um beijo para cada um de vocês tá faltando só um pouquinho para terminar de colocar vocês vão ver depois de 12 horas que maravilha que vai ficar olha ele tá assim hoje ele não tá muito fino mas também não tá muito grosso mas ele vai engrossar deixando ele no descanso ele engrossa vamos aguardar então pessoal deixei descansar por 12 horas olha que detergente maravilhoso que ficou ficou igualzinho do mercado mesmo ficou bem cremoso e um cheirinho de coco tá puro puro mesma coisinha do original não tem diferença ficou maravilhoso mesmo tchau Vou fazer o teste da espuma para vocês verem que está espumando super bem, nossa pessoal, é igualzinho original mesmo, pode fazer que vocês vão gostar, que vocês vão amar. Foi isso aí então pessoal, o resultado do nosso vídeo de hoje e que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês, fica com Deus, até os próximos vídeos, tchau.